Pastagens precárias e pouca oferta de alimentos para os animais. Um cenário comum durante o período seco do ano. Para resolver o problema, pecuaristas investem na produção de silagem. A alternativa consegue repor os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento dos rebanhos de corte e de leite. Hoje a gente trabalha com aproximadamente 30, 33 milhões de cabeças de gado de leite, onde 70% desse rebanho geralmente já passou por algum tratamento ou foi alimentado por alguma silagem na vida, ou mesmo no caso de confinamento de gado de corte. O milho é uma das culturas mais utilizadas para a fabricação de silagem no Brasil. O cereal é bem aceito entre os animais. Quando a gente fala em uma silagem de milho, a gente está dando um nutriente que facilmente é digestível para o animal, ou seja, vai converter mais leite ou mais carne. A silagem vai garantir a alimentação dos animais desta fazenda em Guatapará, no interior de São Paulo, por até um ano. O primeiro passo no processo de produção de volumoso é planejar o tamanho da área da lavoura a partir da quantidade de bovinos. Hoje nós temos na fazenda aqui animais receptora para transplantes de embriões. Temos o gado nelore de elite também, que consome praticamente 90%, fica em baias com coxo. E temos também gado de leite aqui e confinamento de gado de corte também. Tudo isso vai consumir esse volumoso que a gente está produzindo agora. A escolha do local é outra etapa importante. Por isso, amostras são coletadas em diferentes pontos e enviadas a um laboratório para análise da qualidade do solo. Ele vai te dar uma resposta, um laudo, onde vai constar as deficiências ou não de cada nutriente. Você vai fazer a correção através da adubação dos nutrientes. Essa análise também vai te dar o pH do solo, o V%, quando você vai conseguir calcular a quantidade de calcário que você precisa aplicar no solo para você fazer a calagem bem correta e fazer a correção dessa acidez de solo. Um bom planejamento também passa pela escolha da melhor época para o plantio, que varia de acordo com o clima de cada região do país. Um erro pode prejudicar a produtividade e a qualidade do milho, interferir, por exemplo, na quantidade de grãos e de espigas viáveis. Cada região, Mato Grosso, vai ter um período de plantio. Mato Grosso do Sul, outro período de plantio. A Bahia, um período de plantio. A gente falando especificamente no estado de São Paulo, o período de plantio nosso normalmente é entre outubro e novembro, que é a hora onde a gente tem uma boa condição de umidade do solo. e para realizar esse plantio na melhor época possível, que você vai ter a melhor resposta possível na produção final.